Foi por volta da uma hora da tarde, neste ponto da Avenida Tupi, na área central de Pato Branco. O pedestre, um homem de 25 anos, que atravessava a rua na faixa, foi atingido por um automóvel. Uma equipe do SEAT, do Corpo de Bombeiros, foi acionada para prestar os primeiros socorros. O homem foi encaminhado à unidade de pronto atendimento da cidade com ferimentos leves. Quando a nossa equipe chegou, o condutor e o automóvel já não estavam no local.